Muita música bacana, gente legal, tá lotado. Sabe o que que é isso, meu amigo? É festa junina aqui na Abaio Arraiá da Bondade e nós vamos mostrar essa tradicional festa pra você. Olha como tá lotado de gente! Agora nós vamos invadir as cozinhas, dá só uma olhada. Esse lado aqui é todo dedicado ao milho verde. Vamos chegar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tem pipoca? Tem pipoca, tem milho verde, o cural acabou, amanhã tem mais. Tá de brincadeira, acabou o cural. Pode, parabéns, cural delas aqui, ó. Elas são responsáveis da cozinha. Muito bem, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Ah, boa, tá esperta. A receita do cural é sua? Não, de toda conta. Quantas espigas de milho você já passou por essas panelas? Mais de milho espiga. Perdeu a conta? É? Perdeu a conta. Ah, já, não tenho mais conta. E como é que é ajudar a participar da APAE? É muito bom, é muito gratificante. Olha a panela, tá borbulhando, meu amigo. Olha isso, que maravilha. E aqui do lado, ah, deixa eu mostrar, esse aqui é o caldo. Esse é o caldo de milho com calabresa, é uma delícia. Todo mundo tá pedindo? Muito, tá vendendo muito. Deixa eu explicar, aqui a pessoa não tem nem o trabalho de tirar o milho da espiga. Com certeza. Já é facilitado? Já, já. E como é que... Pra quem vai comer, né? Quantas espigas de milho já passou por aqui? Olha, eu não tenho ideia, mas acho que umas 800 já foram. E como é que é ajudar a APAE? Ótimo. Mas bem? Mas bem, com certeza. Desse lado de cá, o pessoal da contabilidade. Aí, ó, tá passando muito dinheiro aqui hoje, hein? Muito, muito movimento, o movimento foi bom. E todo esse dinheiro vai ajudar a APAE? Se Deus quiser. O pessoal tá comparecendo? Muito, muito. Maravilhosa a festa. Parabéns, muito bom. Ó o franguinho frito que tá saindo aí, meu amigo. Que beleza, hein? Falaram que o melhor frango a passarinho da cidade tá aqui, é isso mesmo? É verdade. Olha só, tá chegando aqui? Tá bom o franguinho? Uma delícia, muito bom. E além de tudo, ajudando a APAE? Certeza, pra ajudar. Mais ajudar do que... Mas é pena que tá acabando tudo. É verdade. É, mas é sinal que todo mundo tá ajudando, colaborando, né? Isso é muito bom. Logo, logo vem a Feira da Bondade. Certeza, vamos lá também. Vamos lá. Bom apetite. E agora aqui no meio da festa nós encontramos a Adriana Biaziolo, que é a diretora aqui da Pai de Araraquara. Tá de avental, tá no meio da correria. Aqui todo mundo trabalha. Isso, aqui todo mundo trabalha, a gente divide bem o serviço e a minha parte é a parte da cozinha. Eu que organizo essa parte. Aqui todos são voluntários e funcionários da Pai. Como é que você vê essa festa, Adriana? Cheia de gente, lotada todos os dias. E tudo isso em prol da Pai. Isso. Olha, esse ano surpreendeu. Nós somos assim muito felizes, porque eu acho que a comunidade toda tá aqui dentro hoje da Pai. Pra nós isso é muito bom, porque todo esse recurso ajuda na manutenção da entidade. Porque são serviços muito especializados e o custo é caro. Sim, o custo é muito caro. Nós temos todos, né, os serviços são especializados com professores, técnicos, fono, físio. E você sabe que isso não é barato. Nós atendemos 330 alunos em dois períodos. Além do atendimento pedagógico, temos o atendimento técnico. Então isso pra nós, pra entidade, esse evento, nessa grandiosidade que tá o evento, né, hoje a nossa festa junina, pra nós é muito bom. Quantas pessoas participando na parte do trabalho da organização do Arraia? Olha, só de funcionários 75. Todos os funcionários trabalharam os quatro dias. E mais os nossos voluntários. Então eu calculo aí que nós temos quase 100 pessoas envolvidas na festa mesmo, né? Pra receber um público de? Ah, eu calculo aí duas mil pessoas. Agora eu cheguei no lugar que interessa mesmo. Olha a quantidade de caftas nessa churrasqueira. Quantas vocês já assaram nesses dias? Já passou das duas mil, hoje. Hoje? É, ontem foi mil e oitocentas. E no primeiro dia, mil e poucas. Então já estamos aí chegando nas cinco mil caftas. É um sucesso. É um sucesso total. Trabalhar pra pai é realmente, é essa alegria, é gostoso, né? É colocar o coração nessa entidade pra que prospere, pra que possa todo mundo sair daqui alegre. Agora pra provar que eu entendo de churrasco, eu vou ali virar umas caftas pra vocês. Vocês dão um descansinho. Dá uma olhada como é que se faz um churrasco de verdade. Eu vou ensinar aqui. Música Vou mostrar como é que se faz um churrasco. Música Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pra vocês. Parabéns pra nós, pras crianças da pai. Sem dúvida, ajudar é muito bom. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou servir que é mais fácil, rapaz. Servir é mais tranquilo, porque essa fumaceira aqui, o pessoal é dedicado. O pessoal entende de churrasco. É tudo bater pra cima. Música 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 Música